O programa Celular Seguro chegou à marca de 10 mil solicitações de bloqueios referentes a perda, roubo ou furto de aparelhos. Desde que foi criado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, o aplicativo já conta com mais de 1 milhão e 100 mil usuários cadastrados. A ferramenta tem o objetivo de combater o roubo desses aparelhos. O acesso ao celular seguro é feito por meio do site gov.br e os celulares podem ser registrados tanto pelo site como por aplicativo. Cada pessoa cadastrada deve indicar contatos da sua confiança que estarão autorizados a efetuar o bloqueio do aparelho no caso de perda ou roubo. Também é possível que a própria vítima faça o bloqueio por meio de acesso ao site em um computador.